A MM alerta os gestores sobre os prazos e especificidades dos restos a pagar em 2020. Pelas regras atuais, os contratos de repasses e empenhos escritos em restos a pagar de 2018 que não tiverem autorização de início de objeto até 14 de agosto de 2020, que é a data limite do período pré-eleitoral, não estarão em condições de comprovar a execução do contrato para desbloqueio do empenho no RAP 2018. O quadro com os prazos está disponível em portalamm.org.br.